Três carros com uma manutenção muito barata, só com ajustes você descobre isso. Número 1, Ford Ka 1.0 2019. Com uma nova linha de motor Ford que dificilmente dá algum problema, esse carro compacto custa em média 50 mil reais e é perfeito para andar gastando pouco. Número 2, Gol 1.0 2014. Custando em média 38 mil reais, esse é um carro clássico quando falamos de gastar pouco. E você gastaria ainda menos clicando no link da nossa bio, já que isso pode te dar até um ano de seguro grátis no estilo Justus. Número 3, Astra Advantage 2007. Com uma média de preço de 25 mil reais, as peças desse carro são extremamente baratas na hora de trocar. Então você não vai ter dor de cabeça.